O Pai chegou, foi o Senhor que me falou Que em todas as batalhas sempre foi o vencedor E confesso, Pai, eu sempre acreditei Que em todas as pedreiras o Senhor sempre morguei Se o simbó tá perto de arredor A gente gritou bem alto, nos acorda e Pai chegou Eu sou filho, esse rei que é meu Senhor Grito para o mundo ouvir, caô, Pai chegou, caô Eu sou filho, esse rei que é meu Senhor Grito para o mundo ouvir, caô, Pai chegou, caô Pai chegou, foi o Senhor que me falou Que em todas as batalhas sempre foi o vencedor E confesso, Pai, eu sempre acreditei Que em todas as pedreiras o Senhor sempre foi Se o simbó tá perto de arredor A gente gritou bem alto, nos acorda e Pai chegou Eu sou filho, esse rei que é meu Senhor Grito para o mundo ouvir, caô, Pai chegou, caô Eu sou filho, esse rei que é meu Senhor Grito para o mundo ouvir, caô, Pai chegou, caô Eu sou filho, esse rei que é meu Senhor